Bandeira A gente está com o boião lá Onde vai? Onde vai? Eu não sei se você vai ficar levando Tu não está levando? Não está levando o boião do outro jeito Tu não sabe que você vai ficar levando Vai ficar me livre Certo, eu quero ficar levando Se você tiver levando, você vai ficar levando Eu quero ficar levando Calha Opa Está bom? Está com o lado Está com o lado Está com o lado de casa Isso é pesado Não, não, não Não, não Não, não É rapaz Passa no pai Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá com oみたい do o velho Não, não Que coisa Tá com o vento É bom Que vêm com a crena Gata de moita Gata de moita Gata de moita É esse Cuidado Caramosí TôNDE 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 Tôndo sobreço Fazer o peça Quem é? Quem é? O que é isso? O que é isso? Que é o que é isso? Não, porque eu não tinha marido. Não, mas vou deixar um flow... Um pouco vou deixar um trem, não tem ninguém aqui. Se não tiver uma roupa da cara, não vou... Vou de roupa ainda, o cara ainda tem uma pancinha de flow, entendeu? Eu que tenho marido, então, velho. Ah, eu que nem ia machen. Vou colocar teu boi, Leandro. O que é isso que fica mais hoje no pai? Tá falando pra você, Angelo. Tá falando pra você, Angelo. Leva aquele lixo, não é? Põe ele ali, mas não dá pra você, né? É, foi de casa. Obrigado. Vai. Amor, não é? É o que eu faço esse dia. Esse é o moço, né? É que ela treme isso com o fundo. Com ele também também. Aaaaah! Ruben! Olha a mão!